Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez, você que está aqui no Omni para mais Evil West, eu sou o Vitor. E eu sou o Mashi, é hoje, Vitor, é hoje. Como diria a filósofa Mila Lude, é hoje. Exatamente. Não posso nem falar que é velho, porque essa música é relativamente nova. Relativamente nova. Perto do que o senhor chamou, Mr. Catra, bola de fogo. O senhor chamou bola de fogo aí. Falou que o calor estava de matar. Falou, falou, falou. Tomara que esse seja o último episódio, porque eu não aguento mais, Vitor. O jogo é maneiro, é divertido, mas eu estou apanhando muito. Você está apanhando na vida também? Deixe aí seu like, deixe sua inscrição, deixe seu comentário. Conta pra gente o que é que te faz de saco de pancada. E vamos cair dentro desse troço horroroso. Vambora, vambora. O senhor está com três energias, hein? Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Outra fase, outra fase, Vitor. Agora vai virar o quê? Um Megazord agora, essa jota. Falei cedo demais. Jesus Cristo. Eu desconjuro. Minha senhora, nessa vida tudo tem limite. Vamos, vamos... Isso, ótimo, maravilha. Vou chegar aí, mas a senhora não me bate, não, hein? Ai, ai, ai. Ah, droga, não vi. Não faz ideia do que está acontecendo, é... Você tem novidade. Está caindo, o teatro está caindo, Vitor. Eu não sei o que tanta coisa tem aí pra cima. Ai, que isso, meu Deus. Será que você pode usar esses detritos aí pra se defender? Vai. A manandragem é essa mesmo. Ai. Ou não, sai, sai. Ai, droga. Eu vi quando eu vi que o chão estava ficando claro. Como diria o Kiko? Não deu. Não deu. Ai, que droga. Opa, opa. Ai, 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 ai. Puts, pegou. Com licença, senhora. Se você fizesse isso de três em três, ajudava muito. Seria mó de antes. E vai que está caindo no bagulho aqui. Respiro, Vitor, o nome disso. Ah, droga. Ah, meu espeito. Pô, ficou na portinha ali. Esse episódio será recheado de morte. Será. E vai virar. Cadê aquela doença de três dedo aí faz a curva? Por que isso? É o wanted, isso? Cadê Angelina Jolie? Oh, pô. Os caras do... Do... Eu vou fazer as curvas e se lixo nas bolas. O cara faz a curva pra cima, pra baixo. Ai, ai. Ah, droga. Ah, droga. Ah, droga. É, droga mesmo, que eu não vi que ela ficou... Não vi o pavilógico. Ai, que desculpa. Droga. Ai, que boa. Hum... Minha senhora, é nesse ritmo. Tem episódio até semana que vem. É, pois é. Nosso amigo esquivando pra trás também. Olha, olha. Olha o passivo agressivo. Esse é agressivo, agressivo mesmo. Ela mandou uma supernova ali na hora certa, hein. Dá porrada, dá porrada. Sacar fogo? Por que ela tá brilhando? Não sei, eu tô batendo. Mate com uma raiva. Minigun. Vai perto, ali perto. Ah. Eu avisei. É. Ah, vai. Dois. Na terceira, atire. Quase que eu esqueço. Rolou, 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 rolou. Pegou, boa. Agora, mais do que nunca, aquela parada pra pegar de longe, tá se pagando. Não que a gente não tivesse. Não, essa gente se pagou há muito tempo. Ah, é verdade. Isso, gente. Joga as coisas aqui. Ai, assim não, pô. Eu pedi esses merentes. Não era essa? Era, era isso o bloco máximo aqui do canal. Rapaz, vai correndo, vai correndo. Vai correndo, se eu tiver que encher o sangue, tu vai gastar energia. Isso é recurso de escassa. Pô, garoto. E saíram dois, saíram dois. Eu posso encher meu sangue. Vambora, vamos dançar aí pra dançar. Vai lá, cara. Só mais umas cinco dessas. Vai daí, Jesse. Alô, porro? É? Eita. Boa. O que que tá acontecendo? Isso é novidade, isso é novidade. É, isso faz estraga, hein? É, foi aquela que eu tava no modo ensaiadinho ali, eu não vi. Como é que você defende disso? Correndo o mais rápido que você puder pra bem longe, talvez. Correu, correu. Eu esqueci. Por incrível, saque parível. Eu esqueci. Cuidado com a cabeça. Cadê o reboco? Cadê o reboco? Isso. Isso. Tu aguenta três, hein? Tô ligado. Pulou. Foi no suspense ali, hein? Foi. Fica ligado aí. Merda. Eu engasguei as coisas palavras na hora de falar. Fica ligado aí. Não deu pra você ficar ligado. Vai. Jogou um. Jogou dois. Jogou três. Agora eu fico esperto. Desperto. Desperto. Boa. Vai de perto, de perto, de perto, de perto. Não tá de perto nada. Eu tenho que ficar no modo ensaiadinho ali, senão eu morro. Eu não sei como é que... Ih, foi. Ah, tinha que bater na cabeça dela. Ai, ai. Para não. Vou botar, cara. Te mandou. Tô com duas, hein? Corre pra trás, corre pra trás. Isso, garoto. Tô correndo, tô correndo. Ah, quase. Tá com duas, hein? Tá com duas, tá com duas. Mas dá mole aí não tomar pedrada, troco de nada. Muita blanca. Estamos bem, estamos tranquilos? Pode encher o sangue, pode encher o sangue. Tô esperando vir a energia. Ah, sim, sim. Tô ligado, tô ligado. Agora que eu percebi o que você quis dizer. Se liga no tiro. Boa, garoto. Se liga nesse... Ah, não, zoou. Ainda pegou. Ah, eu tô no lugar. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Não, não, não. Caraca. Não. Não, volta. Volta. Ai, meu Deus, tô passando demais. O tiro. Caraca. Ah, que vacilo. Deve ser ficar aqui atrás, não é possível. Era isso mesmo. Opa. Atira, atira, atira. Eu tenho que chegar lá. Dá porrada. É agora, hein. É agora, hein. Você já viu o tamanho do meu sangue? Que sangue. Tu viu que eu tinha de sangue? Eu acho que foi o... O jogo calculou errado ali, cara. Porque era pra eu ter morrido. Pegou no sol? Cara... Sei lá, maluco. Dis... Eu não falei que eu desconjurava? Apagou o fogo. Ah, que prático. Até vai essa menina pra todo grande incêndio agora. Ó o Glover aí. Pô... Deixa a gente... Dá um abraço dele, Vitor. É o presidente dos Estados Unidos mais importante da história do Brasil. Pô... Você, você, você... Você, você... Você fez isso. A situação não está se tornando, senhor. É. Se não souber o que eu estou falando, procura aí no Google aí, questão de palmas. Nós não conseguimos permitir que isso seja dirigido como uma família de família pequena. Ou, mais pior, ser dirigido por um homem... Opa. Ah, mas... Será pior que o meu, o Dmitry? O Dmitry, ele usou seu posição de poder para o ganho pessoal. Seus pobres decisões se desabordaram o todo o país. E por isso, ele deveria ser colocado atrás de barras. James, Dr. Barbaugh aqui compartilhou algumas informações mais interessantes sobre seu conducto de tarde. Se até a metade dessas alugas são verdadeiras, eu tenho medo que você tenha feito isso. Sr. Renter, seu pai foi um grande amigo. Vendo sua performance hoje, eu não tenho dúvida que sua legado está segura. Eu me pergunto. Parece que nós estamos em um secretário de órgãos. Nunca verá-se-se em cima de um sábado. Eu não estou muito atrás de uma mesa. Certo. Então eu vou ver que você está em controle do Instituto de Render. A quantidade de lordose que você está acumulando. Escoliose, quer dizer, sei lá. Trombose, tudo junto. Escoliambose já. É, mas para ganhar isso, precisamos de ser maior. E aí, precisamos de investimentos. Ele vai acabar o investimento. Caraca, parece até o Brasil, cara. Tudo junto. Você tem o meu apoio completo. E de qualquer forma que eu possa proporcionar isso. Caraca, Blanche... Isso aí é o que qualquer empresa privada financiada com dinheiro público quer ouvir. Escoliando. Ele inventou uma OS ali com o nome dele, entendeu? É? Está wantando, enchendo de dinheiro. Acabou, Victor. Meu irmão, olha Não foi pior que o bruxo Não foi A musiquinha no final é com a voz da menina É a musiquinha? É verdade, é a musiquinha com a voz dela E ela lá no final, hein É verdade, ali no fundo, né Caraca, que loucura Rapaz, que letra é aquela ali? Qual letra? Sei lá, tem uma letra cortada no sentido que eu nunca vi No sentido, mas de qual nome? Sei lá, pá, o vel, aquilo é um L cortado Debaixo ali, é Lucas, é um L cortado também? É, é um L cortado E tem L, né É um L cortado na... É um L maiúsculo cortado É Gente Meu irmão Uh, expira, bubom Ah, o senhor vai falando aí o que o senhor achou do jogo aí Porque eu não aguento mais, não Seria muito reduzir o seu nível de minha parte Dizer que esse jogo é o samba de uma nota só Aham Eles conhecem uma boa meia dúzia de notas Conhecem É verdade Não vai muito longe Ele te dá 250 aparatos diferentes Mas não quer dizer que com isso o senhor não possa sambar Não é verdade? Ah, eu samba Eu samba, eu já sambei com meia nota Não vou sambar com 252 Cara, eu acho... Fala, fala, fala Não, não, você que tava falando Eu queria atravessar teu samba A questão é... Estou um pouco abalado Não querer exigir do jogo Mais do que ele se propõe a entregar, né Ele se propõe a ser divertido Isso Com uma história aí, qualquer coisa aí No fundo É E vou te falar que eu não esperava ter que sair na porrada com o painho Então Ah, também não Também não Já rola bons points aí Por ter me surpreendido nesse front De verdade Eu achei que o senhor se manifestei Não, eu achei que o velho ia de fato se curar Que ia conseguir Eu achei que ia ter esse lado feliz aí do jogo Que não teve Eu vou te falar que eu até imaginei Que o velho pudesse se transformar Mas eu não imaginei lá o... Qual o nome do engenheiro? Eu até esqueci o nome dele Gosto tanto dele que eu esqueci o nome dele Vurdio? É Vurdio? Vurdio, é Eu não vi o Vurdio morrendo Né Acho que é muito sacanagem O Vurdio era um personagem muito... Muito alegre Muito gente fina Pra morrer Aquele outro lá especialista em monstros Meio que... Não... Não teve o medo No Vurdio, é Tem a Emília A Emília Que se... Eu ia fundir o nome da Emília com a Míscia Teve a Emília Que se destaca e tal Tem uma parada ali até interessante E o Edgar aí nesse final Fez nada Ficou só o zero 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 Mas é aposentado, né? Dá um... Dá um de refresco Não era nem pro cara tá aqui Ele já tá aqui quebrando um galho Tu e daqui que o cara partiu da linha de frente Aí é sacanagem Ele já fez muito na carreira dele O Harold também foi um personagem muito maneiro É, todo mundo é muito desbocado É, todo mundo é mais ele Mas ele Mas coube bem Nele assim Aliás É, é, é Uma Bônus também pela legenda aí Que o cara tomou bastante liberdades Tomou Tomou várias liberdades artísticas Na legenda E ficou bom Ficou bom Bela legenda E não que eu ache Que carregar no palavrão Seja um recurso Válido 100% dos casos Mas ao mesmo tempo Não ficou extremamente quinta série Que é o que aconteceu Eu lembro de um jogo que eu joguei no Play 3 O Bloodstorm Ah, aquele é Blood Scream, So Real É Que zoava Que zoava com o Alphedote, né Isso, isso, isso Então Ele tinha um humor muito quinta série Assim, a coisa era Idiota demais Entendi Mas eu não achei que teve essa pegada nisso daí Apesar de ter palavrão em tudo que é oportunidade possível Um jogo muito divertido O jogo foi feito pra ser divertido E ele consegue entregar aquilo Só que assim Não tem nada de novidade Não tem nem uma mecânica nova Ele bebe da fonte do God of War de gargalo E adiciona algumas coisas lá diferentes Não, não Espere ninguém discutir no Foucault Exatamente Então, assim Eu joguei no difícil Palmas pra mim Verdade Joguei no difícil de primeira Diga-se de passagem Verdade Não é igual o XCOM não Que eu Que eu mudei dentro E mudei a dificuldade Aqui a gente foi do difícil Do início ao fim Mas eu gostei bastante Assim, da proposta O jogo conseguiu a proposta Que ele quis dar Uma história História normal Nada demais na história Também rolou um pouco A criatividade Porque meio que os bichos Iam parecendo com Pequenos chefes Ao longo do jogo E no final O que ele fez Foi só colocar mais 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 E isso, sei lá Foi um pouco de falta De criatividade Mas tá bem aquela, né O RPG japonês Faz isso toda hora E o pessoal bate pau Então Não, é E tem aquela, né O cara muda de cor E é outro bicho É, exato Ainda mais de chavada ainda Esse pelo menos Era o mesmo bicho Apesar de eu achar Que eles ficavam mais fortes Não sei se batiam mais Mas tinham mais sangue Ah, não Aí é difícil Ah, é Bem difícil Aquele vampirão lá Igual o da classe Do Dabano Uhum Aquele no final Tinha mais sangue Do que o Dabano Quando a gente lutou contra ele Com certeza Ah, é bem possível Porque tuas porradas Também vão passando A tirar É, bem mais dano Muito mais sangue Do que o que No início, eu acho É verdade Você tem muito mais recursos No final também Então é justo É justo O senhor tem uma nota Para o jogo? Uma nota Que o senhor acha justa? Cara, é aquela De novo Eu acho meio Complicado Você querer Botar Ah, se eu tivesse Que fazer Uma avaliação Absoluta Ah, o jogo Um pouquinho Acima da média Assim, eu acho Que ele entrega bem O que Mas a proposta Também é curta Mas eu acho Que ele executa bem O que ele se propõe Então dentro De um jogo Que se pretende A ser um bom passatempo Ser divertido Te arrancar Algumas risadas Aqui Não ter personagens Que vão te fazer Questionar Sua existência Seus traumas Com seus pais Sei lá Eu acho É um sólido 4 Só daria 4? Ah, eu vou dar 3,5 4 é 8 4 é... Lembrando que a nossa nota É de 0 a 5, né? É verdade Eu diria que... Não, mas eu digo assim Considerando a proposta Se eu tivesse que dar um passo pra trás De pegar uma coisa mais macro Eu tiraria alguma coisa daí Mas eu acho que é honesto Acho que é um 4 honesto 3,5 pra mim é porque O jogo mira baixo Tipo assim, não mira pra ser algo Vamos fazer com pouco que a gente tem Porque é um estúdio pequeno Vamos fazer algo bom com pouco que a gente tem E isso eles conseguiram Mas também não dá pra... Se eu desse... Acho que se eu desse uma nota maior Eu iria penalizar Quem porventura tentou fazer algo diferente E conseguiu Então acho que 3,5 ali É uma boa nota pra... Pra ele, assim Que ele tivesse Se ele tivesse tentado inovar em alguma parada Aí a nota seria um pouco maior Tá bem Se eu soube convencer Eu tiro 0,25 A gente fica com 3,75 Mas aí é que fica aquela O que que é pior? Você mira baixo E fazer bem o que você se propôs Ou mirar lá longe E fazer tudo uma porcaria É, pois é Se você mirar baixo E entregar o que você disse Que ia entregar O teu risco é menor Se tu mirar alto E tenta inovar Mesmo sendo só Numa coisinha diferente Tipo, sei lá Igual o Play, o Innocence Que faz lá a mecânica do rato Que é Parada sensacional Pra narrativa do... Do jogo Foi algo feito Com pouco recurso Mas foi Inovador, sabe? Então, palma pra ele Agora, se você tenta inovar E fica uma merda Aí... É, fica complicado Não, primeiro É o não tentar inovar E ficar uma merda É o... Esse é o fundo da escala, né? Esse é o fundo da escala Aí veio o tentou inovar E deu ruim Aí o não tentou inovar E deu bom E o tentou inovar E deu bom Tem que ser Nesse parâmetro, assim, né? Eu acho, eu acho que sim E o Witcher 3? É, aí o Witcher 3 Aí o Witcher 3 Acima de todo mundo Junto de mãos dadas Com o Messe Effect Que também é lindo E maravilhoso Dado a nota Dado o jogo Muito, muito bom É, porque ele se propôs a fazer Me diverti bastante Sofri bastante também O que é importante Nesses, nesses cenários Se tiveram dois Estaremos aqui pra jogar E Evil West Ou... O West ainda mais evil Exatamente Ou... Sei lá como é que seria Você deixa aí nos comentários A sua sugestão de... Outros títulos Pro West Nervoso Como diz o Victor E é aquela, né, Victor? Final de episódio Final de série Sempre aquela empolgação Você clica aí no retângulo do Victor Pra ver o que você fez de mais novo Ou clica no meu retângulo Pra ver o primeiro episódio Da próxima série Ou o Evil West 2 Se ele sair um dia, quem sabe Não é? Tchau, tchau, meu gente Vambora Tchau, tchau